Eu encontrei você muito sério, assim, na Santa Catira. Por quê? Esse é o meu jeito. Eu peço muita atenção no puxador de palma. Ah, o puxador de palma está na sua frente, não é? É. Se ele errar... Ah, eu erro também. E se ele acertar e você errar? Ah, não fica bem, né? Não fica bem. Então tem que estar tudo certo, não é? É isso aí. Jair, quantos anos de catira? 18 anos de catira. Muito bem, muito obrigado. Eu filmei até a tua camisa suada. Falou, obrigado. Para mostrar quanto foi a coisa bonita, tá? Obrigado.